Brunestein, prazer. Eu vou entrar nessa gruta. Vocês vêm comigo? Tem que filmar de verdade. Tem que usar sal de prata. Na programação especial da TVE, não perca a segunda mostra do cinema gaúcho. Você anda fumando orégano de novo, pai? Não imagina. Nossas histórias, nosso cinema. Não perca, segunda mostra do cinema gaúcho. Todo sábado, às dez e meia da noite, aqui na TVE.